Os presidentes do Brasil e do Paraguai lançam nesta sexta-feira a pedra fundamental para a construção da segunda ponte entre os dois países. Vamos até Foz do Iguaçu, no Paraná, onde a repórter Gabriela Noronha está lá. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, participam hoje aqui dessa inauguração da pedra fundamental da segunda ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai. A solenidade será às 13 horas aqui no marco das três fronteiras na região de Porto Meira, em Foz do Iguaçu, Paraná. Os presidentes dos dois países também devem assinar hoje os convênios de delegação da construção e também de repasse de recursos da Itaipu. A nova ponte é uma reivindicação antiga dos moradores dos dois países. A ponte internacional da Amizade, que foi construída em 1965, é o principal corredor logístico entre os dois países e está sobrecarregada. Além das pessoas que circulam entre Foz do Iguaçu e Ciudade Leste, no Paraguai, a ponte também concentra o trânsito de caminhões. Com a obra, todo esse transporte de cargas passa aí para a nova ponte. E a ponte da Amizade vai ficar exclusiva a veículos leves e ônibus de turismo. A nossa equipe chegou aqui ontem e eu conversei com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, o general Joaquim da Silva e Luna, e também conversei com moradores lá na ponte da Amizade. Vamos ver. A ponte da Amizade, construída em 1965, é o principal corredor logístico entre Brasil e Paraguai e está sobrecarregada. Além das pessoas que circulam entre Foz do Iguaçu e Ciudade Leste, ela também concentra o trânsito de caminhões. Com a obra, todo o transporte de cargas será feito pela nova passagem. E essa ponte vai ficar exclusiva para veículos leves e ônibus de turismo. Três anos é o prazo de entrega. Três anos. Isso aqui inclui os dois acessos, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio. Então a intenção é que, quando terminamos as pontes, esses acessos serão feitos simultaneamente, inclusive a parte de desapropriação, etc, que são necessários, que se possa começar. Vai ajudar os dois lados, tanto o Brasil quanto o Paraguai? Olha, com certeza, porque geralmente quando tem muito movimento aqui é uma ou duas horas no mínimo para a gente conseguir passar, fazer a travessia. Precisa um montão do ponte, né? E vai renderar muito trabalho, muito progresso. E, Mara, o presidente Jair Bolsonaro também participa hoje em Curitiba da ativação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública. E nós da TV Brasil vamos acompanhar aí toda essa programação do presidente durante o dia. Volto com você no estúdio, Mara. É isso aí, Gabriela. Bom trabalho para você.